Olha lá mano, tá andando sobre a água velho Galera, vou cantar o pagode aqui pra vocês Presta atenção, tem uns truques aí Uma galera andando sobre a água Esse vídeo vai revelar como que a galera Andou sobre a água, você quer saber como? Então a gente faz o seguinte, deixa aquele gostei Aqui no vídeo e também Comenta aqui embaixo, você acha que é possível Andar sobre a água? Não sei Viu galera, você acha que é possível? Comenta aí E não se esqueça que aqui em cima no izinho Onde tá mostrando essa setinha Tem um vídeo muito bacana pra vocês, tá certo? Então, vamos pro vídeo? 1, 2, 3 E vamos pro vídeo Em décimo lugar Líquido que desaparece Esse é um truque que certamente Você já viu muitas vezes É maravilhoso, como qualquer Pessoa pode se transformar em um Mágico, não, 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 calma aí Calma aí, calma aí, olha só Presta atenção, que você já viu muitas Vezes, é maravilhoso Como qualquer Ó Quer pessoa pode se transformar em... Nossa, eu pensei que ele tava fazendo uma bola flutuar, moleque Ah mano, eu tô falando, eu tô falando esses ilusionista Como que é? Ilusionista? Não, ilusionista Mas o verdadeiro mágico é a jarra que é usada para despejar o líquido no cone de papel O truque é simplesmente despejar o líquido da jarra em um cone de papel De tal forma que a abertura não fique aparente para o público Fazem assim porque a jarra tem uma fenda antes da ponta Que faz o líquido ficar na jarra Assim você pode abrir o cone de papel e ele estará totalmente seco Olha só o negócio, mano Ah, moleque Eu tô pensando que tinha o truque todo envolvido nisso daí E lembrando, galera Esse vídeo é do canal Área Curiosa Nós estamos fazendo aqui, né O nosso react Eu tô assistindo com vocês Porque é muito legal assistir vídeo junto com vocês Porque nós, melhores amigos A gente faz aquele esquema Ô, eu tenho um vídeo aqui Vamos contar até três e a gente assistir junto? Então, tô fazendo aqui com vocês Vocês são top demais Em nono lugar, levitação horizontal Você pode achar que os mágicos levitam uma pessoa que está deitada em uma mesa com pura magia Mas isso é totalmente errado Olha lá, mano, tá falando que o negócio é todo errado, mano E se a mulher tem poder em levitação? Tudo é possível nesse mundo, mano Falam que tem um tubarão gigante lá no fundo do mar, megalandão Oxi A pessoa está deitada em uma estrutura que está escondida dentro da roupa dela Toda a estrutura é suportada por um mecanismo Que fica aí entre ela e o mágico Já se perguntou por que o mágico nunca se mexe nesse truque? E também como passa um arco em volta dela para provar que está totalmente no ar? Em oitavo lugar, escapar de um tanque de arco Esse daí é muito perigoso, amizade Vou falar pra vocês Esse daí dá um medinho Tranca o brioco porque se não conseguir soltar Adeus, mundo Todos já vimos esse truque Uma pessoa acorrentada é jogada dentro de um tanque de vidro Com várias chaves Em pouco tempo, a pessoa é capaz de escapar e ir tomar ar Com certeza sabemos que tem algo falso Qual que deve ser o truque desse daí, galera? Vamos ver qual que é o truque? Esse truque se resume a cadeados falsos Que se abrem com força bruta E assistentes muito espertas Então o alicate ele não trava É só você puxar Ele abre Mágico, uma pinóia Ele é... Farsas A assistente tira o parafuso do tanque de água E assim, o mágico só precisa usar um pouquinho de força para sair Em sétimo lugar, metamorfose Esse é um dos truques mais incríveis que você pode ver Esse foi feito por muitos mágicos Mas o melhor foi de Jonathan e Charlotte Pendragon Beleza Nunca ouvi falar nesse Jonathan e Charlotte Pendragon Parte do truque Charlotte coloca seu marido dentro de um saco E depois prende ele em um baú Depois ela subiria no cofre E se esconderia com uma cortina E quando a cortina fosse retirada Jonathan aparece em cima Não, não, não Pera aí Galera, esse daí foi bizarro É muito rápido, mano Enquanto que Charlotte apareceria dentro do mesmo O mais surpreendente Era como eles trocavam de lugar em apenas dois segundos O truque está no cofre Que não tem a parte de trás E no saco Que não tem um fundo Para poder escapar facilmente Não, mas... Engasguei, moleque É muito rápido aquilo ali, mano Como que ele faz, véi? Você é louco, cachoeira Em sexto lugar Cortando a corda Nesse truque Você verá o mágico cortar a corda em duas partes iguais E fazer um nó no meio da corda Para unir as duas partes Depois com um esticão O nó some E as cordas viram só uma outra vez Cola Certeza Cola O segredo desse truque É que o mágico tem um outro pedaço de corda na sua mão E quando vai cortar Ele corta esse pedaço E não a corda Ah Olha só Cheio dos negocinhos, mano Quinto lugar A moeda O mágico coloca uma moeda em uma mesa de vidro E tampa o vidro com a mão direita E coloca a mão esquerda por baixo da mesa Quando ele tira a mão direita de cima A moeda que estava na mesa Deve ter um ímã na aliança Deve ter um ímã na aliança A mesa agora aparece na mão esquerda por baixo da mesa Mas como ele fez isso? Bem fácil Existem duas moedas O mágico já tem uma moeda escondida na sua mão direita E a moeda que vemos em cima da mesa Fica grudada em um ímã que ele tem na mão direita Viu? Falei, moleque Ímã resolve a vida de todo mundo Então quando ele tira a mão A primeira moeda fica grudada no ímã Enquanto a segunda cai na outra mão Criando a ilusão de mágica através do vidro Em quarto lugar A mão através do vidro Lembra-se que... Ah não, não Aquele ali é bizarro, mano Para que aquele ali é bizarro Como que o cara atravessa a mão através do vidro? Truque em que o mágico passa sua mão através de um vidro Vemos ele atravessar sua mão Mas quando eles mostram o vidro Ele não está nem sequer rachado Esse truque é definitivamente impressionante Mas não é nada mágico Basicamente tem um buraco no vidro Mas não conseguimos ver Porque ele desliza E é por isso que eles cobrem o vidro com um papel ou um pano Esse mecanismo geralmente é ativado pelo pé do mágico Mas às vezes as assistentes de palco é quem ativam ele Ah, moleque Então você esconde o furículo ali Ah, mano Olha isso, mano E eu a vida inteira fui enganado A vida inteira eu fui enganado Em terceiro lugar Apunhalado pela espada Esse truque é realmente assustador Os assistentes colocam o mágico na ponta de uma espada E ela acaba atravessando o mágico Mas o mais surpreendente É que termina sem nenhum arranhão ou sangue O segredo está debaixo da roupa do mágico Esse cinto tem um buraco onde a espada penetra A espada tem um mecanismo que faz ela ficar cada vez menor Ainda no cinto Quando a espada entra nele Ele ativa o outro lado Fazendo com que saia a ponta de uma espada Ah, olha só Para dar a ilusão de que ele foi realmente atravessado Mágico Tá, mágico Vai nessa que eu tô acreditando Em segundo lugar Lenço fantasma Esse truque é bastante simples Mas muito eficaz Vemos como o mágico Com um simples pano de seda Pode atravessar algo tão duro Como um celular O truque está em um pequeno pedaço de plástico Que serve para fazer o pano sair do outro lado Aqui o mágico usa uma pasta antiga Para fazer o acessório em seguida Amarro lenço no seu polegar Agora só tem que passar pelo plástico E na mesma mão Segurar o telefone E em seguida com a ajuda da outra mão O truque se completa Depois enrola o pano no celular E o tira para que o público não veja o pedaço de plástico Cara, só na gambiarra, mano Cheio de gambiarra esse povo Primeiro e último lugar do nosso vídeo Caminhando sobre a água Esse é o truque mais antigo de todos Obviamente que o mágico não é Jesus E não tem Deus para ajudar a andar sobre o rio Então ninguém precisa de ajuda para saber que é apenas um truque Porém, é muito difícil de notar os detalhes O cara foi deitar E caiu deitar Ai, 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 ai Aquele ali anda sobre a água Aquele ali que caiu não, meu irmão Porém, é muito difícil de notar os detalhes Olha lá, mano Estão dando sobre a água, velho Sentou na água Ele faz barrão ali, ó Ah, mano Beleza Mas, galera Caso você não conheça o canal Aria Curiosa Vai lá, se inscreve no canal deles E aqui no final tem dois videozinhos Que eu tenho certeza que você vai gostar Um beijo Um abraço do Pocão Tchau Eu pensava que os caras andavam sobre a água mesmo Mas nada Você entendeu o que era? É um acrílico Que eles conseguem andar em cima do acrílico E por trás, debaixo da água Ou vidro muito grosso Os caras, cheio de mentira para o nosso lado, mano Vem para o nosso lado não, moleque Vem para o nosso lado